Bom, o Sixpack da TMG eu conheci no processo do desenvolvimento do produto. E eu acho que tive logo a certeza desde o primeiro momento que é um produto que se identifica plenamente comigo. Pelaquilo que eu sou, peloquilo que é o meu corpo, peloquilo que eu faço, peloquilo que eu treino e peloquilo que eu tenho vindo a desenvolver nos últimos anos. Acho que é um produto fantástico, fez-me lembrar este produto com alguns anteriores, mas que este é muito melhor, porque é muito mais prático, é mais fácil de usar, independentemente das idades que forem para os jovens, idade mediana, mesmo as pessoas mais velhas. Acho que é um produto super acessível, super fácil e que na minha opinião vai ajudar muitas pessoas a ter um tono melhor abdominal. Como disse anteriormente, acho que é uma revolução no mercado top, que eu identifico plenamente, porque acho que este produto é a minha cara. E se quiserem ter um corpinho de anon como eu, acho que isto vai ajudar as pessoas a melhorar o seu corpo.